E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Se você dá falha, eu sinto o momento. Porque eu vivo o momento e ganho de você no momento aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grão da turma, perceber? Eu vou falar que eu ganhei quando acabar de você. Então primeiro você vence e depois você já fala. Por enquanto, mano, eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha. Se você fala e você não faz, eles cobram. Se você fala, mano, não tem a rima. Você é massa e virou essa manobra. Mano, você travou, não rivou. É por isso que eu sigo o Sagaixo. Pode cobrar do MC que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mesmo, eu mando na situação, então pode vá. Tu acha que com essa rima manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com seu compromisso. Porque suas rimas é bem açoada, você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara que é de tartaruga? Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara, eu vim compensar com rima. Você tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por você que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima. Você completa só com o seu gesto. Deixa eles entenderem o que você fala. Tô tranquilo daqui, nós já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como vir. Mamadeira de frente foi moral. Ele falou que eu completo com o gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu que invento até fazer não limpa. Vai ser um a zero, já vou estrear com a mão. Você acha que é gravo aliado. Só que contra o papai veio despreparado. E a cara salva de barulho, a cara salva... Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Rapaziada, tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em braça. Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amassa sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu não é batalha de trio. É isso, né? Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no coliseu. Não foi só no coliseu, meu mano? Vai se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. É hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez por quê? O rei do tanque, na verdade, só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do coliseu, pelo visto, não tem nada. O que é isso aí? Caralho, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o jurado. Eu não vou falar assim. Rima nós que esse é aqui, esse eu nunca vi. Eu, mano, não sabe minha rima é rara. Daqui Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontro em Wilkipédia. Com a gente cheia, com a rima na aldeia. Eu vou fazendo aquilo que você não vai. Eu vou exercendo. Sua camisa tá de time. Lá na periferia e na sua frente. O atacante que não é rabundaria. Demorou, você é o atacante. Mas ficou em choque. Agora eu vou testar se é do time do hip hop. Não vai arrumar nada. Você é uma piada. O atacante vai bater na massa. A defesa tá armada. A defesa tá armada. Mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid. Quando eu tô na rima. Da trancada tá aberto. Não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. Só que você tá ligado que eu aumento o clima. Você vai pra cima. Enquanto te otário, eu não te tacho. Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá embaixo. Na área underground. Por isso que agora eu falo nesse round. Realmente eu tô embaixo. Porque eu sou MC. No dia que eu tiver embaixo. Você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané. Então você vai descer lá embaixo. Pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé. E vou deixar a rimahara. E quando você puxar. Você vai tomar pica na cara. Pode dar pica na cara. Isso pode ser. Esse cara aqui. É sem o de fazer. Quer pica na minha cara. Pode ser. Porque ele quer fazer com o pé. Nunca palavra não pode fazer. Aí. Aí. Aham. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer. Eu só respondi o que você veio me dizer. Vai tomar o pé sim. Porque a disciplina só lutou a cabeçada. Que ela tá ocupada fazendo rima. Rima antiga. Tipo os da seca. Quer dar selinho na hebe. Depois não reclama. Se a Lilin te deixa careca. Sabe muito bem meu mano. Esse é que é a parada. Pega minha levada. Você tá preparado. Tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não. Rima de oportunista. Se eu dar o selinho na hebe. É porque eu fui lá no programa. Fiquei famoso. Ela sabe. Eu sou artista. Já você mano. Eu acabo num jeito bem técnico. Porque você parceiro. Vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda. Seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista. Eu posso trair minha mulher. Você me fez um R.A.P. Não leva pro coração. Tô usando o seu documento contra você. Quem naida antes dos anos 2000. Então nunca viu. Muito menos sabe. Todo mundo que ia na hebe. Dava um selinho. E mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro. Você tá achando que é bar. Vem com o antigo. Mas bateu na trave. Faz favor. Cuida da sua vida. Que eu que vivo minha vida. Lá dentro da minha casa. Tudo bem. Ô seu Zé Ruela. Você dá um selinho na hebe. Se a Lili dá um selinho no cara. Você termina com ela? Sabe bem que esse é meu R.A.P. Porque o que vale pra ela, ô otário. Também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando. E ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita? Se ela desce em linha outro mano. Qual que é, mano? Tá castelando? Ué. Mas se fudeu. Eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima. O que você tem pra poder ficar falando da minha vida? Ah. Ele sempre fala da vida dos outros. Você tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Você tá reclamando? Esse vergonha que eu gosto. Não é mesmo que eu gosto. Eu tô tarigosa no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo. Tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Você pegou e montou, distorceu minhas palavras. Você baixiu e igual o Romário. Só que comparar com um altão, tipo o Ralandi, cê vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador. Mas todo imperador um dia caiu. E aí, parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje e agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado. Eu já passei fome hoje no ranking de A7 e o Rimo na UD. E comete falha. Passa fome na batida. Agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado, mano, que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. Aê, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha, cê não tem alimento pra me alimentar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater na agora é ladainha. Comigo você nunca tá passando fome, até porque o Renanzi sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com fome o Bolsa Família, espalhando para todo mundo nutriente. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda, enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí, meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta, senão o Instagram vai derrubar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é um cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.